Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E esta é a nossa sexta aula para o oitavo ano do Ensino Fundamental. Ok? E nós vamos falar sobre gente, sobre eu e você, a população mundial. Nós vamos ver alguns conceitos e que nome se dá esse estudo da população? E qual a relevância de se estudar a população, de se conhecer, ver a sua distribuição? Ok? Vamos lá, então. Então, demografia é a área do conhecimento que estuda, né? É a área da geografia que vai especificamente estudar essa população. Demo, povo, grafia é o estudo. Então, é estudar essa população. Então, demografia é a área da geografia que vai estar estudando, né? O povo, a quantidade, a distribuição. E você vai entender por que que é importante. que é importante. Inclusive, no orçamento brasileiro esse ano, o governo federal, cortando algumas verbas, ele cortou uma verba importante, que era destinada ao censo demográfico, que é uma pesquisa feita pelo IBGE. Por que que é tão importante assim conhecer a população? É porque através desse estudo que os governos podem estabelecer ou preparar, projetar, né, as políticas públicas para atender as suas populações. Então, é de vital importância para uma sociedade que os seus dirigentes conheçam toda a população, as suas características, os seus anseios, as suas dificuldades, as suas necessidades. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Ok? É a nossa aula hoje. Conceitos demográficos. Por que nós vamos estudar esses conceitos? Para a gente poder entender. Quando você ouvir falar de população absoluta, do que que está falando? Está falando do número total da população. Nós podemos dizer que hoje, no planeta Terra, nós temos aproximadamente sete bilhões, duzentos milhões de habitantes. Ok? Então, população relativa ou densidade demográfica. É outro conceito. Primeiro, população absoluta. Todo número, todo número, número total de habitantes. População relativa ou densidade demográfica. Aí, a gente vai optar por uma fórmula da matemática. Uma fórmulazinha. O que que é isso? Você vai pegar o número total de habitantes de um determinado lugar. Você vai colocar lá. População absoluta. É o número total de habitantes. Vai pegar o total daquela área e vai dividir a população pela área. Então, é o número de pessoas que habitam um lugar dividido pela área. Vamos usar exemplo. O Brasil e o Japão. Vou usar números aproximados e arredondados. No Brasil, cerca de duzentos bilhões de habitantes. Mas o Brasil tem oito milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, quando você divide o número total de habitantes no Brasil pela área, você vai ter mais ou menos vinte e dois habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a nossa densidade demográfica. O Japão. Mais ou menos uns cento e cinquenta milhões de habitantes. É muito menos que a gente ali. É. Só que quando você divide essa população pela área do Japão, dá mais de quinhentas pessoas por quilômetro quadrado. Isso significa dizer que a área do Japão é bem menor do que a brasileira. Ok? Vamos lá. Então, nós já vimos população absoluta e densidade demográfica. Taxa de fecundidade. Indica o número de filhos por mulher. É uma média que se faz. Ok? Taxa de natalidade. Eliane, não é o seu número de filhos? Não. A taxa de fecundidade, nós pegamos o número total e dividimos pelo número de mulheres numa idade própria. Aqui nós usamos de 15 a 49 anos. A taxa de natalidade é o número de crianças que nascem vivas. Ok? Ao longo de um ano, por exemplo. Que para fazer essas taxas, eu tenho que delimitar um período de tempo. Taxa de mortalidade é o número de óbitos anuais de uma determinada localidade. Então, eu tenho que determinar o lugar e o período de tempo também. Ok? Taxa de mortalidade infantil. Número de óbitos infantis envolvendo crianças com menos de um ano de idade em relação ao número total de nascidos vivos. E graças aos avanços na ciência, na medicina, no Brasil, esse número vem caindo drasticamente. Isso é um bom índice. Taxa de crescimento vegetativo ou natural. Não estou falando de vegetal, de floresta, nada disso. Crescimento vegetativo. Por quê? Basta você pegar o número de nascimento, diminuir o número de óbitos. Isso é o crescimento vegetativo. Recebe esse nome por quê? Porque é uma coisa natural. Você pegou o número de nascimentos, diminuiu o número de mortos. Isso é uma coisa natural. Naturalmente. O que der o resultado, por exemplo, se nasceu mais do que morreu, isso quer dizer que o crescimento está positivo. Eliane, tem lugar que o crescimento é negativo? Você pode estar se perguntando assim. Isso significa dizer que aquele país, ou cidade, ou região está decrescendo, está tendo um crescimento natural negativo. Isso quer dizer que não está crescendo. Por quê? Porque está nascendo a menos. É claro que isso é um fator que não ocorre de um dia para o outro. Por exemplo, na década de 70, de 60, perdão, 70, 80, as famílias tinham muitos filhos. Hoje, hoje, elas têm menos filhos. Mas não significa dizer que a taxa do crescimento natural do Brasil está negativa. Não. Por quê? Porque a qualidade de vida tem melhorado. As pessoas têm vivido mais. Então, está crescendo menos. O crescimento vegetativo brasileiro está menor. Nós costumamos dizer que a curva do crescimento está começando a se desenvolver. Por quê? Porque o Brasil está crescendo menos. Mas ele ainda continua a crescer. Ok? Mas, no momento, nós vamos ver no mundo. Ok? Agora, taxa de crescimento natural ou vegetativo não vai considerar... Aqui, ó. Opa, perdão. Não vai considerar... Consegui colocar a cor na minha caneta aqui, não? Os imigrantes, tá? Então, aqui, ó. Sem considerar. É um crescimento natural. É nasceu e morreu. Quantidade que nasceu, diminuído. De quantidade que morreu. Ok? Saldo migratório. Aí, agora, eu vou começar a olhar para quem está entrando ou quem está saindo. Como é que eu faço isso? Eu percebo... Vamos colocar, por exemplo, em Valadares. Entraram no penúltimo ano. Não vou nem falar que em 2020. Brincadeira. Mas, entrou em Valadares. Vamos colocar um exemplo. 100 pessoas vindas de outros países. Mas saíram 95 para outros países. Então, entrou 100, entrou 5 pessoas a mais. Então, nós tivemos um crescimento positivo do saldo migratório, né? Positivo. Porque saíram daqui 95 e entraram 100. Então, o saldo positivo de 5 pessoas. Mas se fosse o inverso? Se entraram 95 e saíram 100. Aí, nós tivemos um saldo negativo migratório. Ok? Isso pode acontecer. Crescimento absoluto ou demográfico. É o crescimento total da população. E aí, quando eu falo de crescimento absoluto ou crescimento demográfico, eu tenho que incluir nascimentos, eu tenho que incluir entrada de pessoas. Eu tenho que incluir morte e tenho que também incluir saída de pessoas. Ok? Esperança ou expectativa de vida? É um cálculo estatístico. Você vai pegar uma determinada área, tá? Vai pegar a idade das pessoas, números de nascimentos, e também a idade das pessoas, no mínimo e no máximo. E fazer uma divisão. Quando nós falamos disso, hoje no Brasil, a expectativa de vida ultrapassa os 80 anos. Houve época, por exemplo, na década de 60, de 70, a expectativa de vida não chegava a 60 anos. Eliane, mas o meu pai fala que o avô dele morreu com 80. Eu sei. E acredito. Mas tem pessoas, e um número muito grande, que morreram com muito menos. Tanto é que no passado as pessoas se aposentavam aos 40 anos de idade. Por quê? A expectativa de vida não era alta. Hoje, é inviável isso. Não tem como. Por quê? Porque a expectativa de vida já é maior. Lembra que eu disse para vocês, é necessário ao governo conhecer a sua população para direcionar as políticas públicas? Aí entra aqui. Existem países, ainda hoje no mundo, principalmente na África, alguns na Ásia, que a expectativa de vida não chega a 50 anos. Eu costumo brincar e dizer que eu já estou fazendo hora extra. Mas, nesses países, realmente, você tem que observar que muitos deles, guerras internas, a qualidade de vida, tudo isso vai estar interferindo para que essa expectativa seja alta ou baixa. Tem um filme, Senhor das Armas, filme que mostra uma realidade muito grande, tanto na África, quanto no Sudeste Asiático. e ele mostra, e chega um momento que o Nicolas, Nicolas Cates, perdão, ele, em uma das cenas, com uma moça, ele pergunta para ela se ela tem algum preservativo, ela fala, para que você está com medo da AIDS? A AIDS vai te matar em 5 ou 6 anos ainda. tem tanta coisa ao nosso redor que pode nos matar agora? Por quê? O país estava em uma guerra civil terrível. Então, são realidades diferentes. A realidade social, econômica, que a sociedade está inserida, vai interferir diretamente na esperança ou na expectativa de vida da população. Ok? Eu falei que eu estou fazendo hora extra lá em alguns países da África, no Brasil eu não estou não. Cheguei na média ainda não. Brasil, a expectativa de vida é acima de 80. Então, olha, estamos vivendo uma pandemia aí. Se cuide, se for possível fique em casa, quando sair use máscara, lave bem as mãos, porque é necessário se cuidar, para viver muito e bem. País populoso. O Brasil é um país populoso. Mas o que é isso? É um país que tem um número grande de população. 210 milhões de habitantes é muita gente. Deixa eu falar um negócio para vocês. 210 é muita gente? Imagina um bilhão e 300 milhões de pessoas. A China, a Índia, os números são por aí. Então, o país populoso é um país que tem muitos habitantes. País povoado é um país que está com o seu território todo povoado. Por exemplo, o Brasil, eu disse, que é um país populoso. Tem um número grande de população. Mônaco não é populoso, mas é o país mais povoado que nós temos. Por quê? Mônaco tem dois quilômetros quadrados. E ele tem aproximadamente 30 milhões de habitantes. 30 e alguma coisa. Vamos arredondar os números. Então, o que é que isso diz? Que todo o território de Mônaco, todo o território ali, aquela ilha, ela é toda povoada. completamente. Chega a ser mais ou menos de 15 a 16 mil habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto que o Brasil tem aproximadamente 22 habitantes por quilômetro quadrado. Mas, quando eu vou observar as áreas por áreas, quando eu chego lá na Amazônia, eu tenho menos de 3 habitantes por quilômetro quadrado. O que é fácil de explicar. Por quê? Porque lá nós temos a floresta. Aqui, um dia, teve floresta. Mas, ela foi retirada para dar lugar ao homem. Ok? Não estou mandando ninguém acabar com a floresta amazônica, não, pessoal. Nós devemos preservá-la, sim. Ok? Países mais populosos do mundo. Segundo o IBGE, só para te lembrar, é necessário você ter em mente o seguinte, que os números que eu vou te mostrar, eles podem mudar. são estatísticos. Por exemplo, hoje, qual o país mais populoso? É a China. Mas, eu acredito que daqui uns 10 anos, quando se falar país mais populoso, vai se falar da Índia. Porque esses números podem mudar. Ok? Então, vamos lá, vamos no ranking dos 5 mais populosos. Primeiro lugar, a China, 1 bilhão 300 milhões de habitantes. É muita gente. A Índia, 1 bilhão 300, o número aqui foi errado, o ponto está errado aqui, o ponto deveria estar aqui, não esse. 1 bilhão 311 milhões de habitantes. Ok? Enquanto que a China hoje tem 1 bilhão 376 milhões. Estados Unidos com 321 milhões de habitantes. É muita gente. Indonésia com 257 milhões de habitantes. Brasil, 204 milhões de habitantes. E, ao longo dessa aula, você me ouviu falar que o Brasil tem aproximadamente 210 milhões de habitantes. Não é que eu estou arredondando para cima, não. É que os dados mais atuais são esses. esses dados que nós trouxemos para vocês, eles já têm mais ou menos do início da década do século, do início do século 21, 2001, 2002, ok? Confundi aqui agora, estou falando, olha, no início do século 21, lá na década de 2001, 2002, nós já estamos, nós estamos no século 21, porém, a década 2021, 2020, 21, 22, ok? Então, são dados não tão atuais. E isso é importante, tá? Não estou colocando o número errado, aumentando a população do Brasil, não. Os dados atuais mostram isso, mais atuais. E os países mais povoados? Mônaco, 18 mil habitantes por quilômetro quadrado. Por que que Mônaco é povoado? Porque toda sua área é habitada. Mas ele não é um país populoso, porque ele só tem 36 mil habitantes. Ok? Singapura, 8 mil, 8 mil e 100, 188, 8 mil e 100 habitantes por quilômetro quadrado. Também não é um país muito grande. O Vaticano, 2.200 pessoas, literalmente, porque o país chamado Vaticano é o menor país do mundo e tem cerca de um quilômetro quadrado. Ok? É a sede da Igreja Católica. Eliane, mas ele não está dentro de Roma. Roma é uma cidade. Eu sei, mas o Vaticano tem as suas leis próprias. Lembra no início, quando nós falamos, que o Estado, ele tem que ter a sua área delimitada, ele tem que ter a sua Constituição e o seu povo. Quem é o povo ali? Não nasceu no Vaticano, não, mas é a sede da Igreja Católica e eles têm uma cultura em comum? Tem. Qual? A tradição da Igreja Católica. Ok? E tem a sua Constituição. As leis de Roma, elas não vigoram dentro do espaço do Vaticano. Se você conseguir, digamos, alguém que é procurado pela polícia, vamos colocar qualquer polícia, no caso, no mundo. Pessoa procurada. Interpol, FBI e eles outras. A KGB. Mas alguns desses países têm extradição com a Itália, mas não com o Vaticano, porque a política do Vaticano não é assim. Se você conseguir chegar dentro do Vaticano, ali dentro daquele espaço, outra polícia não pode te pegar, porque as leis dentro do Vaticano não são as leis da Itália. Ok? Então, o Vaticano, lembrando, é um país. Malta, 1.300 habitantes por quilômetro quadrado, também é um dos minis países do mundo, Maldivas, 1.200 habitantes por quilômetro quadrado. É interessante você observar nisso, porque Mônaco, Vaticano e Malta estão onde? Na Europa, que é o continente mais povoado no mundo. Não é o mais populoso, mais populoso é a Ásia, mas é o mais povoado. Ok? E, pessoal, nós vamos ficando por aqui nessa aula, não esqueça de acessar a nossa plataforma, fazer as suas atividades, para isso, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube SmetGV. Tchau, tchau. Até a próxima.